É com grata satisfação que nós estamos presentes nesta jornada portuguesa de medicina e espiritualidade, hoje, com todos vocês, queridos amigos de Portugal, do Brasil, queridos amigos, companheiros, palestrantes. É uma alegria imensa. Estaríamos mais felizes se estivéssemos juntos presencialmente. Mas é assim que podemos estar e que bom que já podemos estar assim. Hoje nós vamos conversar com os senhores esse tema, a harmonia do espírito pelo equilíbrio das emoções. Nós sabemos que as emoções influenciam diretamente no nosso corpo e que os responsáveis pelas nossas emoções são os pensamentos, que podem ser positivos ou negativos. Nós também sabemos que as emoções, elas influenciam as nossas funções cognitivas, acabando por promover o bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, cada vez mais, as emoções estão vinculadas ao trabalho da harmonia do corpo, da saúde do nosso corpo. E é sobre isso que nós queremos hoje trazer para os senhores essas reflexões, as reflexões de que o equilíbrio das emoções traz harmonia, a paz, a saúde para o nosso físico e para o nosso espírito. Então, vejamos que Emmanuel já nos trouxe esta definição quando ele nos diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Muitos de nós acreditamos ainda na saúde do corpo físico como o estabelecimento da saúde integral. Mas não temos como separar. A própria Organização Mundial de Saúde nos traz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo somente na ausência de enfermidade ou de doença. Hoje nós estamos vendo principalmente que o bem-estar mental, ele traz o bem-estar físico. E esta definição já contempla aquilo que nós precisamos trabalhar em nós para adoecermos menos, para mantermos melhor a nossa saúde. Então, do ponto de vista de definição, Levenson nos traz que as emoções são fenômenos psicofisiológicos de curta duração que representam os modos eficientes de adaptação às constantes exigências do meio ambiente. Então, vejamos, do ponto de vista psicológico, As emoções alteram a atenção, São determinadas em certos comportamentos E ativam aspectos de relevo da nossa memória. Do ponto de vista fisiológico, As emoções organizam de forma rápida Respostas de diversos sistemas biológicos, Como sejam a expressão facial, O tônus muscular, A voz e a atividade do sistema nervoso, Tanto vegetativo quanto endócrino, De modo a conseguir uma agilização do meio interno Para uma resposta eficaz diante de uma situação que se apresenta. Nós também vamos ter uma definição de Friedrich Peirce Que nos diz que emoção é uma força que fornece a energia a toda ação. É a expressão de nossa excitação básica, As vias e modos de expressar nossas escolhas, Assim como satisfazer as nossas necessidades. Aqui nós vemos uma definição bem mais prática De como nós nos relacionamos diante das dificuldades Que elas se apresentam, As situações nas nossas vidas. É importante nós entendermos Que cada um de nós enfrenta uma situação De acordo com o seu conteúdo, O seu conteúdo espiritual já amealhado Ao longo de todas as reencarnações. Mas, antigamente, nós até víamos Um certo descaso com as emoções Frente à saúde física do indivíduo. Hoje, com os avanços da tecnologia, Nós podemos entender que todas estas áreas Da biologia molecular, da genética, da bioquímica, Da imunologia, fisiologia e neurociências Demonstram a ação das emoções na nossa saúde. Esse progresso científico Associado a uma visão transdisciplinar Do conhecimento humano Relaciona, então, os diversos campos do saber Representado aqui pelas ciências exatas E pela biologia Através, então, de promover a redescoberta Destas emoções na condição de saúde do indivíduo. Nós, hoje, temos essa completa compreensão Esse completo conhecimento de que As emoções interferem muito Na nossa condição de indivíduos saudáveis Ou indivíduos adoecidos. Mas isto não vem Nesta época Isso nos é trazido por épocas muito remotas Então, nós vemos que Desde Hipócrates Na condição de filósofo, de cientista Ele já se preocupava Ele explorava a interação entre o corpo e a mente O adoecimento e as emoções Galeno também dizia que mulheres melancólicas Eram mais suscetíveis ao câncer de mama Do que as mulheres otimistas Fazendo esta relação entre as duas fases do indivíduo Tanto a fase física quanto a fase emocional Os dois estados E as suas teorias Dominaram e influenciaram a ciência médica ocidental Por mais de um milênio Então, esta ideia de que as emoções As sensações, as percepções Os pensamentos As memórias Desencadeadas por fatores estressantes Não é nova E é um apoio social ao estilo de vida hoje Hoje nós vemos que Esse estilo de vida Baseado nas emoções Trazem muito do que nós podemos Relacionar da saúde do indivíduo Ou do adoecimento Da enfermidade Então, esta ciência se caracterizou Chamada de psiconeuroimunologia Ou uma ciência nova Trazida por Dr. Robert Adler Na década de 80 E ele, então, fez essa relação Entre emoções e imunidade Dizendo que as células do sistema imunológico Sabem quando vivemos situações de estresse Depressão ou de alegria E alteram a sua atividade a partir disso Influindo na origem, na progressão E na gravidade de diversas doenças A ciência, então, já descobriu Que quando se tem um pensamento O cérebro produz substâncias Que abrem o que se poderia chamar De janela para a atuação dos sistemas Tanto endócrino quanto imunológico Quem leva as informações Entre o cérebro e o sistema imunológico São os neurotransmissores E os neuropeptídeos Então, o sistema imunológico Reage de acordo com o pensamento do indivíduo Que, por sua vez, ativam o cérebro A produzir substâncias específicas Em resposta a estes pensamentos Então, quando nós estamos felizes O nosso sistema imunológico Recebe os neuropeptídeos Recebe o pensamento dessa felicidade Dessa alegria, dessa gratidão E ativa esse sistema imunológico Para a prevenção contra vírus Bactérias e enfermidades totais Atualmente, nós já temos a epigenética Que é a vertente da ciência Que estuda as modificações produzidas no organismo Através dos fatores do ambiente Como nosso estilo de vida A alimentação As substâncias com as quais temos contato Mas, principalmente, também As nossas emoções Os nossos sentimentos Os nossos pensamentos A epigenética é essa Vertente da ciência Que nos traz muito recentemente Como nós podemos Vamos alterar Metilar Os nossos genes E daí Alterar a expressão Desses genes Não vamos alterar Na sua formação Mas na sua expressão Agora nós trazemos Para vocês Então, este Sistema límbico Que é o sistema cerebral Responsável Pelas emoções Principalmente Pelas emoções De impacto Pelas emoções De estresse Seja um estresse Agudo Seja um estresse Crônico Nós temos Um sistema Especializado No nosso cérebro Que é responsável Pelas nossas emoções E aí Nós verificamos Que todos os nossos Acontecimentos Todas as nossas Situações São registradas E liberadas Então Substâncias Por esse sistema límbico Para todo o nosso Organismo Então Mediante A situação De estresse Por exemplo Estresse seria Qualquer acontecimento Que nos tire Da nossa Situação De comodidade Não precisa ser Um estresse Contínuo Do tipo Crônico Mas qualquer Pensamento Que nos Leve A uma Reflexão Maior Nós Teremos A ativação Do sistema Nervoso Central O endócrino E o imune Sendo que Sempre é De duas Vias O sistema Nervoso Central Recebendo Aquele Estímulo Vai ativar Através Dos neurotransmissores O sistema Imune E o sistema Endócrino Será Ativado Também Pelos Neurotransmissores Os neuropeptídeos E assim Mediante Essa ação De citocinas De hormônios De neuropeptídeos De neurotransmissores Sobre As células Nós vamos Estabelecer Uma comunicação Bidirecional Entre esses Sistemas Fundamentando As ações Fisiológicas Ou Fisiopatológicas Provocadas Então Pela atividade Mental Aí Nós vamos Ter Então Essa Situação Se nós Estivermos Em Atividade Com os Três sistemas Nós teremos A saúde Porém Se algum Desses sistemas Estiver Debilitado Por Uma Situação Estressante Crônica Na Estimulação De hormônios Que vão Debilitar Tanto o sistema Endócrino Quanto o sistema Imune Aí nós teremos Risco De desenvolvermos Enfermidades Do tipo Câncer Por quê? Porque teremos Uma diminuição Da imunidade Teremos Uma diminuição Daquelas células Que controlam Que controlam No nosso Organismo A condição De saúde E teremos Então Um aumento Das doenças Autoimunes Então nós Precisamos Fazer Estes questionamentos Que pensamentos Que emoções E atitudes Fortalecem O sistema Imunológico Preservando A saúde As emoções Nos fazem Adoecer Quais os Pensamentos Que Essas emoções Hoje em dia Nós temos Pesquisadores Que desenvolveram Trabalhos Nos quais Unem Essas As suas Pesquisas Buscando O lado Científico Com a Compreensão Da realidade Da ação Das emoções Na saúde E no bem-estar O doutor Deepak Chopra Endocrinologista Indiano Ele Radicado Nos Estados Unidos Autor De vários Livros Ele afirma Que o estudo Do cérebro É muito Significativo Por tudo Aquilo Que ele Justamente Vai representar Na estrutura Do corpo Físico Bem como Pela grande Central Desencadeadora Das reações Químicas Provocadas Pelas emoções Todos nós Devemos Lembrar Daquelas Nossas Emoções Causadas Por um Estresse Imediato O estresse De uma prova O estresse De um trabalho O estresse De um emprego Nós vamos Desencadear Algumas Emoções Que repercutem No nosso corpo Físico Como por exemplo A sudorese A taquicardia Diante desse estresse Ao contrário Quando nós Emitimos Uma emoção De gratitude De plenitude De amor Nós temos Uma tranquilidade Uma paz Que reina Em nós Então é importante Nós Entendermos Que as emoções Elas Desencadeiam Reações No nosso organismo E a doutora Kent Cepert Escreveu um livro Moléculas Da emoção E onde ela diz Que o veículo Que a mente E o corpo Usam Para comunicar Em si Entre si É a química Da emoção Então as emoções As sensações As ações Motoras As nossas Ideias As estratégias Para nós Resolvermos Algum Problema Entre outras Funções Incluindo A nossa Própria Espiritualidade Representam Então A nossa Atividade Mental E isso Valida Justamente Aquelas Tradições Antigas Orientais Que diziam Que o Mental Repercute No físico Trazendo Então Uma Identidade Para isso A doutora Kent Cepert Diz que Nós temos Uma Rede De informações Psicosomáticas Isto é Mente Corpo Emoção Sentimentos Moléculas Células E órgãos Funcionam Ao mesmo Tempo E ela nos diz Que peptídeos São as partituras Que contém Notas Frases E ritmos Que permitem A orquestra Que é o corpo Tocar Como uma Entidade Integrada E a música E a música Resultante É o tom Ou sentimento Que você Experimenta Subjetivamente Como Suas emoções Vejam Como Uma Cientista Uma pesquisadora Nos traz Esta compreensão De que As nossas Substâncias Químicas Liberada Pelas Nossas Os nossos Pensamentos Produzem Ritmos Produzem Condições Mentais Para que A mente Haja Sobre o cérebro E o cérebro Desencadeie No corpo Essas emoções É desta maneira Que nós vamos Compreender Os estudos Do doutor David Hawkins Médico Psiquiatra Americano Que ele Escreve A sua Escala Das emoções Que nós Teríamos Todas Essas emoções Em vibrações Em níveis De frequências Dos sentimentos Das emoções Sendo separadas Por vibrações Positivas E negativas Vejam aqui Os senhores Que as Emoções Inferiores Ou Negativas Ou aquelas Emoções Que geram Pensamentos Negativos Tem vibrações Baixas Enquanto que Aquelas Vibrações Aquelas Emoções Que produzem Que produzem Pensamentos Positivos Trazem As vibrações Mais altas Quando você Vivencia um sentimento Frequentemente Ou mantém um sentimento Por muito tempo O seu corpo inteiro Vai vibrar Nessas energias Elevadas Diminutas Ou diminutas E isso é importante Porque cada emoção Tem a sua assinatura Bioquímica particular Isto é Cada emoção Vai produzir Hormônios Vai produzir Estimulação Que podem ser Um bálsamo Ou um veneno Para a nossa saúde Vejamos Quando nós Emitimos Pensamentos De hostilidade Nós produzimos O hormônio Do estresse O cortisol Quando produzimos Afeto Gratidão Produzimos A ocitocina Ou o hormônio Do amor O hormônio Do afeto Alegria A dopamina Sensações De bem-estar Nós Desencadeamos Produções De serotonina De endorfina Quando Mantemos Sentimentos Emoções De status Elevamos A testosterona Quando Emitimos Sentimentos De inferioridade Então Diminuímos A nossa Testosterona Então Essas moléculas Elas Produzem As emoções No nosso Organismo Que vão Produzir Então Saúde Saúde Doença Mas é importante Sim Nós expressarmos As emoções Todas as emoções São Básicas E são Necessárias Quando Quando as emoções São reprimidas Negadas Sem a Permissão Para serem Expressadas Os caminhos Das nossas Redes São Bloqueados Interrompendo O fluxo Das informações Nós temos Que expressar As nossas Emoções Mais básicas Porém Não devemos Alimentar Fortalecer Essas emoções Uma teoria Geral Do câncer Sugere Que todos Nós Temos Células Cancerosas Errantes Ou mutantes Criadas Todos os Dias Porém O nosso Sistema Imunológico Capta Essas células E destrói Então É preciso Que nós Mantenhamos A expressão Dessas emoções Para que o Fluxo Do nosso Sistema Tanto imunológico Quanto endócrino Seja produzido Porém Ao alimentarmos As emoções Negativas Vamos fazer Com que Todas as nossas Células Vibrem Numa vibração Inferior E portanto Não Conseguem Captar Essas células E essas células Podem se alojar Nos nossos Órgãos Que nós chamamos Órgãos de choque E aí Desenvolvermos As Enfermidades Do tipo Do câncer A doutora Kent Cepert Ela Nos alerta Reprimir Essas emoções E não deixá-las Fluir Livremente É criar Uma desintegração No sistema Fazendo com que Ele atue Com propósitos Cruzados E não como Um todo Unificado Ora Deus Nos deu As condições Básicas De ação Que são As nossas Emoções Mais primitivas Porém Nós Temos Que trabalhar Essas emoções Não Reprimir O estresse Que cria A repressão Das emoções Assume a forma De bloqueios E fluxo Insuficiente De sinais De peptídeos Para manter A função Do nível Celular É o que configura As condições Enfraquecidas Que podem levar A doença Então Todas as emoções Honestas São necessárias A saúde Não é apenas Uma questão De pensar Pensamentos Felizes Até porque Nós ainda Não conseguimos Fazê-lo Porque habitamos Um planeta De provas E expiações No qual Nós temos Essa necessidade De vivenciar Situações Estressantes Situações Aflitivas Para desenvolvermos Então A nossa condição De espíritos Em evolução Espíritos Aprendizes Então é necessário Que nós Lembremos Que um evento Estressante Ele tem Atrás A percepção Da ameaça E leva Resposta Ao estresse Esse estresse Quando controlado Leva Conhecimento E aprendizagem Porém Quando descontrolado Ou não controlado Leva A disfunção E a Enfermidade Então Imaginemos O estresse Que esta Pandemia Causou E continua Causando Em todo O planeta Em todas As Mentes Em todas As emoções Lembremos Lembremos Que o Planeta Foi fechado Lembremos Que nós Fechamos Todas As condições De seguirmos Na vida Por quê? Porque Deus Permitiu Que assim Ocorresse Para que nós Viessemos Porque nós Precisávamos Mais do que 24 horas Nós Sempre Estávamos Correndo Atrás Desse relógio E não Parávamos Para olhar Para dentro Deus Deus Permitiu Então Essa pandemia Como Uma Medida De nós Buscarmos As nossas Emoções Fazermos Este contato Connosco E aí O que nós Fomos Encontrar Fomos Encontrar Seres Tristes Irritados Deprimidos Estressados Angustiados Ansiosos Aí Nós Nos Voltamos Para nós Mesmos Para o nosso Eu Para as Nossas Emoções Foi o Período Com que Deus Entendeu Que nós Precisávamos Não mais Estarmos Distraídos Com A vida Material Mas que Buscássemos A vida Espiritual Porque Somos Espíritos Imortais E aí Conseguimos Então Perceber A grande Oportunidade Que tivemos De buscarmos A nós Mesmos De buscarmos A nossa Condição De Espíritos Imortais Que somos Espíritos Que estamos Em aprendizagem Nós Todos Temos Que Lembrar Que essa Oportunidade É uma Oportunidade De Autoconhecimento É uma Oportunidade Desse Mergulho Na Nossa Existência Deste Deste Mergulho Dentro De Nós Mesmos Enquanto Estávamos Distraídos Não Percebíamos Isso Enquanto Estávamos Preocupados Com a Vida Material Deixamos De buscar Este Autoconhecimento Nós Precisamos Buscar Os Pontos Fortes Que existem Nós Precisamos Buscar Essa Situação De que Somos Espíritos Em Aprendizagem Entendendo As nossas Crenças Os nossos Pensamentos As nossas Emoções Que Precisam Ser Trabalhados Uma Condição Que Todos Nós Precisamos Entender E Nesta Condição De Aprendizes Nós Vamos Tirando As nossas Máscaras Vamos Buscando Conhecermos A nós Mesmos Mas É Preciso Então Que Você Precise Mergulhar Para Conhecer-se E No Momento De Conhecer-se Você Precisa Aceitar-se E Aqui O Aceitar-se É Sem Crítica Sem Julgamento Com As Suas Condições Com As Suas Escolhas Muitas Delas Equivocadas Outras Nem Tanto Mas Precisamos Aceitar-nos Como Somos E Aí Responsabilizar-se Sobre As Suas Ações Responsabilizar-se Sobre As Suas Emoções Seu Comportamento Sua Saúde Sua Escolha De Vida Mas Nessa Responsabilização Nós Também Vamos Buscar A A A Origem Das Das Nossas E A Origem Das Nossas Emoções Está No Nosso Pensamento Então É Necessário Nós Buscarmos Entender O Poder Do Pensamento Há Uma Consciência Crescente Do Papel Mental Que o Paciente Desempenha Na Sua Própria Cura Ou Na No Fortalecimento Da Sua Saúde As Causas Da Doença São Agora Quase Que Universalmente Atribuídas Em Grande Parte Ao Estresse Emocional A Mente Influencia O Corpo E O Corpo Influencia A Mente Pense Na Mente No Corpo Como Aspectos Diferentes Mas Como Únicos São Os Dois Lados Da Mesma Moeda Nós Somos Espíritos Imortais Mas Estamos Num Corpo Físico Então Os Nossos Pensamentos Se Refletem Sobre O Nosso Corpo Físico Mas O Nosso Corpo Físico Também Se Reflete Sobre O Nosso Pensamento Então Os Nossos Cientistas Como O Doutor Kazuma Murakami Grande Cientista Da Universidade De Tsukubo No Japão Ele Já Vai Falar Neste Livro Que Nós Já Comentamos Com Todos Que Nos Seguem Há Mais Tempo Sobre Esta Esta Energia Mental E Vida Saudável Neste Grande Livro Que Nós Recomendamos O Código Divino Da Vida Ele Vai Nos Dizer Que Fatores Positivos Como Felicidade Entusiasmo Fé E Oração Ativam A Transcrição De Gênes Importantes Enquanto Que Fatores Negativos Como Ansiedade Estresse Tristeza Medo E Sofrimento Desativam A Transcrição De Gênes Isso É Muito Importante Por Que Porque Nós Temos Que Lembrar E Precisamos Mudar O Conceito Equivocado De Que A Mente E O Corpo Funcionam Separadamente Nós Somos Um Um Todo Integral Nós Falamos Separadamente Para Uma Melhor Compreensão Mas É Fundamental Que A Ciência Demonstra Que A Mente E O Corpo Se Complementam Pesquisas Recentes Demonstram Que A Nossa Maneira De Pensar Pode Ativar Ou Desativar Nossos Gênes Provocando Então Que As Doenças Venham Ser Instaladas E Com Isso Provando Que As Emoções Atuam No Chamado Botão Genético Isto É Na Expressão Dos Nossos Gênes Nós Também Temos O Dr. Bruce Lipton Muito Conhecido Dos Senhores Fazendo As Suas Pesquisas Em Genética E Bioquímica Neste Grande Livro A Biologia Da Crença Onde Ele Vai Nos Dizer O Comportamento Biológico Pode Ser Controlado Por Forças Invisíveis Incluindo Pensamento Então Os Pensamentos Que São A Energia Da Mente Influenciam Diretamente A Maneira Como Cérebro Físico Controla A Fisiologia Do Nosso Corpo Pensamentos Positivos Ativam A Transcrição De Gênes Importantes Na Nossa Saúde Mas Emmanuel Já Havia Nos Trazido Isso Através Das Mãos Abençoadas De Chico Xavier No Livro Roteiro Quando Ele Nos Diz O Pensamento É Gerador Dos Infra Corpúsculos Ou Das Linhas De Força Do Mundo Subatômico Criador De Correntes Do Bem Ou Do Mal Grandeza Ou Decadência Vida Ou Morte Segundo A Vontade Que Exterioriza E Dirige A Vontade Aqui Somos Nós Espíritos Imortais Que Damos Comando Então Ao Emitirmos Pensamento Cada Um De Nós Exterioriza O Que Cultiva No Seu Interior E Encontrará Ressonância Entre Os Que Estão Na Mesma Faixa Vibratória Desta Maneira Nós Vamos Compreendendo Que O Sentimento É O Molde Vibrátil E O Pensamento É A Causa Desta Ação Sentindo Modelamos A Ideia Pensando Criamos O Destino Esta Fala Está No Livro Também Do Nosso Querido Chico Instruções Psicofônicas E Foi Ditada Pelo Mentor Espiritual De André Luiz O Aulos Mostrando Que Todos Precisamos É Educar Os Nossos Sentimentos Porque É Através Deles Que Nós Vamos Moldando Os Nossos Pensamentos E De Acordo Com Os Nossos Pensamentos Nós Exteriorizamos Aquilo Que Sentimos Desta Maneira Nós Podemos Compreender Que Este Campo Eletromagnético Produzido Por Nós Pelos Nossos Pensamentos Quando Com Emoções Desequilibradas Se Apresenta Assim Porém Com Emoções Equilibradas Ele Vai Se Apresentar Harmônico E São Essas Energias Que Nós Exteriorizamos Que Nós Emitimos Através Das Nossas Vibrações Para Isso Nós Precisamos Educar Os Nossos Sentimentos Educar As Nossas Emoções Produzindo Então Vibrações Positivas E Lembrando Que Nós Já Temos Uma Área Da Medicina Uma Área Das Ciências Onde Nós Podemos Buscar Este Lado De Educação Das Nossas Emoções Educação Positiva Dos Nossos Sentimentos É A Psicologia Positiva Estamos Na Era De Olharmos Para Dentro De Construirmos As Nossas Caminhadas Mais Felizes Então É Preciso Buscar Esta Caminhada Educando Os Nossos Sentimentos E Pensamentos Educando As Nossas Emoções Desejando Desejando Bem Estar Essa Autossatisfação Esta Plenitude Através Então Do Conhecimento De Ciências Que Já Buscam Este Lado Do Bem Estar Desta Maneira Nós Compreendemos A Psicologia Positiva Criada Pelo Doutor Marty Seligman Um Psicólogo Norte Americano Que Verificou Que A partir Da Segunda Grande Guerra A Psicologia Só Era Utilizada Para Tratar Transtornos Mentais E Ele Foi Estudar Aqueles Indivíduos Que Traziam Pensamentos Positivos Otimistas E Que Adoeciam Menos E Ele Criou A Psicologia Positiva Trazendo Essas Informações A Psicologia Deve Possibilitar Muito Mais Do Que Somente Reparar O Que Está Errado Devendo Identificar E Nutrir O Que Existe De Melhor Nos Indivíduos Para Que O Reconhecimento Das Virtudes Humanas Possa Contribuir Para A Prevenção Das Patologias E Dos Danos Doutor Martin Seligman Ele Sempre Defende Que A Felicidade É Algo Essencial E Como Uma Atividade Essencial Deve Ser Cultivada Todos Os Dias Por Meio Das Forças E Das Virtudes Das Ideias E De Atitudes Como O Otimismo A Gentileza E O Bom Humor Ele Nos Diz Que Através Destes Então Mecanismos Nós Podemos Gerar Esta Felicidade Plena Independente Do que Esteja Se passando Fora De Nós Ele Como Professor Ele Traz Na década De Oitenta Esta Ciência Nova Traduzida Então Por Nós Buscarmos Estes Pilares Da Psicologia Positiva As Emoções Positivas Ou Satisfação Buscarmos Em Nós Tudo Aquilo Que Nos Deixa Com Essas Emoções Positivas Cultivando Em Nós Outro Pilar Que Ele Nos Apresenta É O Engajamento Ou Dedicação Nada Vem Por Acaso Nós Precisamos Nos Dedicarmos A Buscarmos Este Estado Positivo Dentro De Nós Outro Item São Os Relacionamentos Buscarmos Aqueles Relacionamentos Positivos Estimuladores Das Nossas Emoções Significado E Propósito Quarto Pilar Da Psicologia Positiva Este Significado Leva Nos A Buscar O Propósito Da Nossa Vida A Instalarmos Metas Instalarmos Objetivos Entendermos Por que Estamos Aqui Para Que Estamos Qual A Finalidade Da Nossa Tarefa Reencarnatória E Por Último A Realização Buscarmos Dentro De Nós Esta Realização Por Que Através Dela É Que Nós Vamos Cumprindo Cada Etapa Se Nós Estabelecermos Meta Objetivo Propósito De Vida Nós Estaremos Com Um Otimismo Frente As Situações Que Se Apresentam Na Nossa Vida Eu Trago Aqui Os Trabalhos Deste Médico Oncologista Radiologista O Doutor Carl Simorton Ele Ele Fez Uma Pesquisa Principalmente Entre Os Pacientes Que Tinham Câncer E Ele Estudou Verificou A Estatística De Cada Um Dos Tipos De Câncer Que Era Desenvolvido E Ele Buscou Falar Com Aqueles Pacientes E Perguntar Se Eles Entendiam O Fato De Terem Sobrevivido Além Das Expectativas Médicas Sabemos Que Todos Os Tipos De Patologias Têm Um Prognóstico Tanto Tempo Mas A Medicina Não É Ciência Exata Então Tem Aqueles Que Vivem Mais Tempo E Tem Os Que Vivem Menos Tempo O Doutor Carl Foi Buscar Naqueles Que Tinham Vivido Além Das Expectativas Médicas O Que Estimulara A Sobrepujar Aquele Tempo Do Prognóstico E A Resposta Que Ele Obteve É Que Eles Tinham Uma Motivação Para Viver Um Queria Ver Formado Seu Filho Outro Queria Ver O Seu Filho Casado Outro Queria Deixar A Sua Situação Junto A Seus Mais Estáveis Todos Tinham Uma Motivação Para Viver E Nós Temos A Doutrina Espírita Como Uma Base Segura Que Nos Dá Compreensão Da Nossa Natureza Mostrando Como Através Da Nossa Consciência Interferimos Na Matéria Em Nós Mesmos E Nos Outros A Doutrina Espírita Nos Demonstra Que Nós Somos Espíritos Imortais Que Nós Fomos Criados Simples Ignorantes Que Estamos Nesta Passagem Física Para Aprendermos Aprendermos O que? A Lei De Amor Para Esse Aprendizado Nós Fomos Buscar No Evangelho Segundo Espiritismo No Capítulo Onze A O que Nós Chamamos A Lei De Amor Uma Mensagem Maravilhosa Nas Instruções Dos Espíritos Que Nos Traz Lázaro Esta Mensagem Como A Lei De Amor Esta Lei Que Todos Nós Estamos Aqui Para Aprender O Amor Diz Lázaro Resume A Doutrina De Jesus Toda Inteira Visto Que Esse É O Sentimento Por Excelência E Os Sentimentos São Os Instintos Elevados A Altura Do Progresso Feito Em Sua Origem O Homem Só Tem Instintos Quando Mais Elevado E Corrompido Só Tem Sensações Quando Instruído E Depurado Tem Sentimentos Meus Queridos Amigos Meus Queridos Assistentes Ouvintes Internautas Nós Estamos Muito Mais Próximos Da Nossa Origem Do Que Da Nossa Angelitude A Nossa Condição Divina A Nossa Destinação Divina Então Nós Ainda Temos A Ação Dos Instintos E Ação Das Emoções Nós Temos As Sensações Porque Ainda Nos Encontramos Um Pouco Mais Avançados E Ainda Corrompidos E Ele Lázaro Continua O Ponto Delicado Do Sentimento Do Amor Não O Amor No Sentido Vulgar Do Termo Mas Este Sol Interior Que Condensa E Reúne Em Seu Ardente Foco Todas As As Aspirações E Todas As Revelações Sobre Humanas Nós Ainda Não Temos A Condição Do Sentimento Do Amor Estamos Aqui Nas Sensações Por Isso Precisamos Entrar Na Evolução Por Isso Precisamos Mudar O Nosso Pensamento E Aqui Trazemos Para Que Você Mude A Sua Forma De Pensar Que Você Muda O Seu Mundo A Pessoa Compreendendo Que Tem a Capacidade De Cura Da Própria Doença Ou Fortalecimento Da Sua Saúde Provoca Uma Mudança De Paradigma Porque Entende Que A Possibilidade De Voltar Ao Estado Saudável Não É Algo Que Possa Lhe Ser Dado Mas É Algo Inato Em Si Mesmo Se Eu Parar De Pensar Só Com Pensamentos Negativos Se Eu Olhar Para O Mundo Com Pensamentos Positivos Eu Mudo O Meu Mundo E Eu Mudo Ao Redor Por Isso Temos Que Fazer Essa Conexão Não Estamos Separados Quando Falamos Em Conexão Parece Que Existe Uma Separação Mas Não É Somos Mente Corpo Espírito Precisamos Trabalhar Nesse Sentido Precisamos Conservar A Nossa Mente Limpa De Emoções Menos Felizes Como Ódio A Mágoa A Soberba Vingança O Orgulho O Egoísmo Precisamos Limpar A Nossa Mente Destes Pensamentos E Trazendo Então O Pensamento Da Doutora Marlene Nobre A Nossa Eterna Presidente Das AMES Brasil Internacional Conhecida E Saudosa De Todos Nós Ela Nos Diz Dentre As Propriedades Do Pensamento Destaca-se Uma De Grande Importância Que É A Indução Mental Isto É A Sua Capacidade De Ser Reproduzido Por Uma Outra Mente Nasce Daí O Reflexo Das Criaturas Umas Sobre As Outras A Base Do Intercâmbio Da Comunicação De Alma Para Alma É Assim Que Nós Compreendemos A Lei De Sintonia Imaginem Os Senhores Todos Nós Vibrando No Amor Vibrando No Bem Vibrando Na Saúde Vibrando Na Gratidão Na Plenitude Imaginem Os Senhores Que Rede Mundial Não A Rede Da Internet Uma Rede Muito Superior A Rede Dos Nossos Pensamentos Imaginem Os Senhores Nesta Rede Maravilhosa Como Nos Fala Cance Perte Sim Todos Nós Temos Uma Rede Psicosomática Bioquímica Administrada Por Inteligência Uma Inteligência Que Não Tem Limites E Que Não Pertence A Nenhum Indivíduo Mas Que É Compartilhada Entre Todos Nós Em Uma Rede Maior Do Macro Cosmos Ao Micro Cosmos A Grande Rede Psicosomática No Céu É Nessa Conexão Compartilhada Que Nos Dá O Mais Profundo Senso De Espiritualidade Fazendo Nos Sentir Conectados Inteiros Nós Nunca Estamos Sozinhos Nós Nunca Estamos Isolados Nós Estamos Em Conexão Uns Contra Com Os Outros Nós Estamos Ligados Em Pensamentos Em Sentimentos E Assim Se Nós Lembrarmos Desta Rede Se Nós Vibrarmos No Positivo Nós Aí Estaremos Modificando As Nossas Vibrações Estimulando As Nossas Células A Expressarem-se Nos Seus Gens De Forma Positiva Assim Se Expressa A misericórdia Divina Deixando O Homem Que Viva Não Em Regime De Fatalidade Mas De Ação E Reação Kardec Deixa Muito Claro O Curso Da Vida Humana Não Está Previamente Fixado Não Existe A Doutrina Do Fatalismo O Que Existe É Um Futuro Provável Um Planejamento Reencarnatório Onde Os Destinos São Determinados Por Cada Um De Nós Individualmente No Exercício Do Nosso Livre Arbítrio De Nossas Escolhas Que Podem Ser Alterados Nos Transcorrer Do Percurso No DNA Estão As Predisposições Que Serão Ativadas Inibidas Ou Reforçadas Conforme O Padrão Mental Emocional E Comportamental Do Espírito No Que Configura O Livre Arbítrio Ao Longo De Toda Nossa Reencarnação Assim Acabou-se Com O Determinismo Genético Nós Sabemos Disso Nossos Pensamentos Nossas Escolhas Nossas Emoções Contribuem Para A Saúde Ou Para A Doença O DNA Expressando A Lei De Causa E Efeito Modifica-se Definitivamente Somente De Uma Reencarnação Para Outra Porém Sua Expressão Sofre A Regulação E A Potencialização Da Vontade Do Indivíduo Que Redefine A Vida A Medida Que Vive Vejam Cada Um Dos Senhores Nós Através Da Potencialização Da Vontade Nós Modificamos A Expressão Dos Nossos Genes Isso Já é Estudado Pela Nossa Ciência Através Da Epigenética Mas Há Há muito Tempo Atrás Nós Vimos Que isso Também Já foi Trazido Pelo Nosso Querido Allan Kardec No Livro Dos Espíritos Na Questão 909 Kardec Pergunta Poderia Sempre o Homem Pelos Seus Esforços Vencer As Suas Más Inclinações Vencer As Suas Emoções Inferiores Os Seus Pensamentos Negativos E Os Benfeitores Respondem Sim E Frequentemente Fazendo Esforços Muito Insignificantes O Que Lhe Falta É A Vontade A Quão Poucos Dentre Vós Fazem Esforços Vejam Nós Aqui Temos Desde 1857 Pelo Advento Do Livro Dos Espíritos O Chamamento Dos Mentores Amigos Nós Também Trazemos Para os Senhores A Frase De Leão Denis No Problema Do Ser Do Destino E Do A Dor Se O Homem Conhecesse A Extensão Das Forças Que Nele Existem Em Germe Talvez Ficasse Deslumbrado Mas em vez De se julgar Fraco E de temer O futuro Compreenderia A sua Força Sentiria 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 Que ele próprio Pode Criar Este Futuro Querer É Poder Diz Leão Denis A Potência Da Vontade É Ilimitada O Homem Consciente De si Mesmo De seus Recursos Latentes Sente Que suas Forças Crescem Proporcionalmente A seus Esforços Aqui Nós Vamos Lembrar Das Palavras De Jesus Vós Sois Deuses O que Eu faço Vós Podeis Também Fazer E muito Mais Nós Precisamos Mostrar Essa Força Através Dessa Vontade E neste Magnífico Livro Existe um Capítulo Inteiro Sobre Essa Potência Da Alma Chamada Vontade Então É preciso Nós Reconhecermos Como Estão As Nossas Emoções Nós Precisamos Ver Como Estamos Agindo Como Está Sendo Feita Essa Conexão De Nós Conosco Mesmos E De Nós Com Os Nossos Companheiros De Jornada Como Como Você Está Se Conectando Com Quem Você Está Em Conexão O Que Você Está Permutando Ódio Ou Amor Quando Você Se Conecta Quando Você Estabelece Intercâmbio O Que Você Está Permutando Quais Os Valores Que Você Está Trocando Você Dá E Recebe Que Ideias Você Está Permutando As Ideias Do Bem As Ideias Da Doença Da Pandemia Ou Do Amor Da Da Certeza De Que Tudo Está Aqui Para Que Nós Melhoremos Então É Necessário Que Nós Venhamos A Verificar O Que Estamos Permutando Para Cultivarmos As Emoções Positivas É Preciso Que Você Descubra Quais São As Coisas Que Fazem Você Sentir Emoções Positivas A Felicidade Não É Um Objetivo A Ser Perseguido Ela É Consequência De Um Acúmulo De Experiências Positivas Como A Paz O Amor O Otimismo A A Alegria Os Estados De Surpresa De Beneficiência Procura Analisar Quais As Emoções Você Sente Nas Suas Atividades Cotidianas Viva No Presente É Tempo De Florescer Estamos No No Meio De Uma Pandemia O Que Que Esta Pandemia Quer Que Eu Busque Dentro De Mim Uma Das Coisas Que Mais Dificulta O Nosso Bem Estar Psicológico Emocional É Pensar Nas Coisas Ruins Do Futuro E Temendo Que Tudo Que Possa Vir A Dar Errado Venha Acontecer Ou Então Pensarmos No Passado Naquilo Que Já Aconteceu E Que Não Podemos Mudar Ao Fazermos Isso Negligenciamos O Momento Presente Que É O Único Momento Que Realmente Existe Ansiosos Nós vivemos No Futuro Pessimistas Negativistas Ou Deprimidos Vivemos No Passado O Momento É O Presente Então Nós Precisamos Lembrar Aqui De Chico Quando Ele Nos Diz Embora Ninguém Possa Voltar Atrás E Fazer Um Novo Começo Qualquer Um Pode Começar Agora E Fazer Um Novo Fim É Assim Que Nós Precisamos Proceder Lembrarmos Do Dia De Hoje Precisarmos Estar Agora No Aqui Para Seguirmos Para Buscarmos O Propósito Da Nossa Vida Encontre O Seu Propósito De Vida Uma Das Melhores Maneiras De Aumentar O Seu Bem Estar É Encontrar Quais As coisas Que Movem Você Que Te Dão Paixão Que Te Dão Prazer Que Fazem Com Que Você Possa Ser Quem Realmente Você É Aquilo Que Te Estimula A Sair Da Cama Todos Os Dias Independente Se Você Possa Sair Da Sua Casa Ou Não Se Você Está Restrito Ou Não O Que Te Estimula A Viver Dia Após Dia É Assim Que Nós Fazendo Essa Visão Holística Da Saúde Física Mental E Emocional Que Nós Vamos Cada Vez Mais Vivendo Uma Vida Plena É Assim Que Nós Precisamos Exercitar Alguns Sentimentos Na Nossa Vida Escolhendo Uma Conexão Mental Individual Com O Alto Uma Conexão Positiva Uma Conexão Elevada Porque Nós Teremos A Conexão Coletiva Independente Do Nosso Pensamento Ao Bem Estar De Todos Pela Paz Geral Do Planeta Pela Saúde Do Planeta Porque Como Nos Diz Emmanuel Em Pensamento E Vida Estamos Invariavelmente Atraindo Ou Repelindo Recursos Mentais Que Se Agregam Aos Nossos Fortificando Nos Para O Bem Ou Para O Mal Segundo A Direção Que Escolhemos Em Qualquer Providência Em Qualquer Opinião Somos Sempre A soma De Muitos Expressamos Milhares De Criaturas E Milhares De Criaturas Nos Expressam É Nisso Que Temos Que Lembrar Estamos Numa Conexão Muito Mais Forte Muito Mais Intensa E Muito Mais Plena Do Que A Web Estamos Em Conexão Com Todos Então Precisamos Escolher Essas Conexões Precisamos Fazer A Conexão Com Deus Nos Voltarmos Para Esse Deus Mas Pumórfico Aqui Representado Por Michelangelo Não Esse Deus Que Existe Dentro De Nós Desenvolvendo A Espiritualidade A Religiosidade Buscando Essa Conexão Através Da Oração Buscando A Nossa Conexão Com Momentos Alegres Com Momentos Prazerosos Mas O Prazer Do Espírito Buscando Admiração Num Pôr Do Sol Numa Paisagem Aonde Quer Que Estejamos Temos Que Fazer Isso Temos Que Buscar Um Tempo Pra Nós Aproveite A Vida Faça De Você Uma Prioridade E Faça O Que Você Gosta Presentei-se Altere A sua Rotina Traga Novas Energias Tenha Uma Clara Visão Entre O Trabalho E Tempo Livre Deixe Espaço Para Essas Atividades Divertidas Momentos De Reflexão Exercite Amizade Seja Por Whatsapp Seja Por Telefonema Seja Por E-mail Tenha Um Melhor Amigo Com Quem Você Possa Conversar Ele Não Vai Julgar Você Ou Tentar Resolver Os Seus Problemas Ele O Escutará Porque Ele Sabe Que Você Fará O Mesmo Por Ele Seja Grato Mostre As Pessoas Que Você Gosta Delas Agradeça Parabenize O Outro Pelo Sucesso Atingido Agradeça Por Ter Uma Vida Feliz Quando Acordar Agradeça Deus Por Estar Vivo Por Estar Reencarnado Por Poder Aprender E Evoluir Perdoe-se E Perdoe Esta é a tarefa Preciosa Urgente E difícil Para nós Seres Em evolução Ninguém Neste mundo Consegue Acertar Todas as Vezes O que acontece É que Sem o Alto Perdão Não conseguiremos Amar Nem ao nosso Próximo Nem a Nós Mesmos Então É Necessário O Alto Perdão Motive-se Para Viver Nós Precisamos Dessa Motivação Principalmente Agora Em tempos De Transição Nós Precisamos Nos Dedicarmos Para Que Assim Venhamos A Nos Tornarmos Pessoas Ativas Sorridentes Sociáveis Apesar Da Pandemia Tenha Bons Relacionamentos Não Entre Nos Relacionamentos Para Ver No Que Vai Dar Lute Para Que Seja Um Ótimo Relacionamento Para Que Dê Certo Para Que Tudo Ocorra Bem Seja Relacionamento Familiar Conjugal Profissional Lute Para Que Ele Se Desenvolva De Mano Saudável E Aqui Nós Trazemos A Frase De Bertrand Russell Quando Ele Diz Por Que Cometer Erros Se Há tantos Erros Novos A Escolher Cometa Erros Novos Experimente Faça Novas Escolhas Tudo Aquilo Que Nos Parece Negativo É Apenas Um Caminho Preparatório Para Alcançarmos Um Bem Maior E Definitivo Mesmo Comportamentos Que Acreditamos Nos Levar Aos Caminhos Do Mal Não Devem Ser Vistos Como Perdição Eterna Mas Somente Equivocadas Opções Do Nosso Livre Arbítrio Que Não Deixam De Ser Experiências Compensatórias E De Aprimoramento Ao Longo Do Prazo Cada Culpa Cada Pessoa Cada Um De Nós Temos Erros Mas Não Devemos Alimentar As Nossas Culpas Devemos Responsabilizar Por Uma Escolha Equivocada E Seguirmos Em Frente Às Vezes Quando Estivermos Sozinhos E Não Conseguirmos Seguir Vamos Pedir Ajuda Faz Parte Da Nossa Caminhada Vamos Utilizar O Que Hoje A Medicina Já Nos Estimula Fazendo Meditação Que Trazem Uma Série De Benefícios A Todos Nós Mas Um Principalmente Que Fluencia No Tamanho Dos Telômeros Quanto Maior O Tamanho Do Telômero Maior A Chance Da Nossa Vida Ser Mais Longa Melhora A Meditação Também Melhora Os Estados Positivos Da Nossa Mente Diminuindo As Doenças Do Estilo De Vida Como Estresse Como Obesidade Como O Diabetes E Assim Por Diante Ore Todos Os Dias Allan Kardec Em O Evangelho Segundo Espiritismo Nos Diz Que O Poder Da Prece Está No Pensamento Assim Ela Não Depende De Palavras Nem De Lugar Do Lugar Nem Do Momento E Muito Menos Da Forma Como Ela É Feita Se O Centro Espírita Está Fechado Se A Igreja Está Fechada Se O Templo Está Fechado Não Importa A Oração Pode Ser Feita Onde Nós Estivermos Arranje Dez Minutos Por Dia Para Orar Sozinho A Prece Oração É A Projeção Do Nosso Pensamento Nos Ligando A Deus A Prece É Uma Evocação Através Da Qual O Homem Pelo Pensamento Entre Em Contato Com O Ser A Quem Se Dirige Nós Podemos Nos Dirigir Aos Nossos Benfeitores Estamos Em Plena Transição Planetária A Saúde É Muito Mais Do Que A Ausência Da Doença Viva De Maneira Altruísta Que Promovam O Estado De Bem Aventurança Espiritual Que Realmente Ajude A Prevenir As Doenças Jesus Está No Leme Dessa Transição Planetária Nós Não Estamos Sozinhos Nós Estamos Amparados Estamos Vivendo Os Extertores Como Diz Allan Kardec No Livro A Gênese Nós Estamos Vendo Já A Alvorada Do Mundo De Regeneração Para Ao Qual Será Tido Como Mundo De Felicidade Plena Se Comparado Com A Terra Em Que Agora Vivemos É Claro Que É Um Mundo Transitório Ainda Mas Já Um Mundo De Felicidade Então Nós Trazemos A Essa Frase De Léon Deni Naquele Livro Já Citado O Problema Do Destinidador A Todos Vós Que Vergados Ao Peso Da Vida Julgando Vos Sozinhos E Frágeis Sucumbis A Tristeza E Ao Desespero Ou Que As Pirais Ao Nada Venho Dizer O Nada Não Existe A Morte É Um Novo Nascimento Um Encaminhamento Para Novas Tarefas Novos Trabalhos Novas Colheitas A Vida É Uma Comunhão Universal E Eterna Que Liga Deus A Todos Os Seus Filhos A Todos Aqueles Que Se Despediram Através Dessa Pandemia Seus Entes Queridos Nós Queremos Aqui Deixar Essa Mensagem Não Alimentem As Emoções Da Tristeza Da Despedida Nós Temos A Luz Do Mundo A Nos Guiar Nós Temos Jesus Que Nos Conduz Ele Sabe Que Nós Estamos Rumando Para Um Mundo De Regeneração Sejamos Nós Os Braços Encarnados Deste Nosso Governador Amorável Que É Jesus Mestre Amigo Nosso De Todas As Horas Ele Está À Frente Ele Não Nos Desampara Façamos A Conexão Com Esta Luz Nos Nossos Corações E Assim Saberemos Que Isto Também Vai Passar Que A Pandemia Também Irá Passar Que Um Dia Todos Nós Estaremos Confraternizando Juntos Abraçados Aí Presencialmente Na Querida Portugal Na Nossa Querida Lisboa Por Isso Nós Convidamos A Todos Cuide De Suas Emoções E Seja Mais Feliz É Nesse Último Slide Que Nós Agradecemos Pelo Convite Que Tivemos Para Estarmos Juntos Com Todos Vocês É Uma Alegria Muito Grande Estarmos Aqui Novamente Nas Décimas Quintas Jornadas Portuguesas De Medicina E Espiritualidade Muito Muito Grata Muito Feliz Por Estarmos Juntos Novamente Tivemos Tivemos Tiremos Tivemos